O número de mortes por leptospirose no Rio Grande do Sul chegou a 13, com 242 casos confirmados. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, outros sete óbitos estão sendo investigados. Desde as fortes chuvas e enchentes no estado, iniciadas no fim de abril, as mortes têm devastado a população. A primeira vítima foi um idoso de 67 anos de travesseiro. Todas as vítimas são homens com idades entre 30 e 69 anos. A infecção por leptospirose é causada pela bactéria Leptospira, presente na urina de roedores, e ocorre pelo contato com água ou solo contaminados. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, fraqueza e dores no corpo. O diagnóstico é feito através de exames de biologia molecular e sorológicos.